Clebinho ainda torna funk Só lançamento pesado, viado E aí de Diego Stavocene Cê é novo em cachorreira Tá produzindo pra caralho, hein, tá show Nem deu mais nada, não, esses cara aí A putaria começa Em todos os bailes No baile de favela Em todas as comunidades Joga tcheca, joga tcheca, joga tcheca Menina sapeca, joga tcheca Joga tcheca, menina sapeca Joga tcheca, joga tcheca Menina sapeca Joga tcheca, joga tcheca O jogu tu vai sentar O cene tu vai mamar É no baile de favela Que as coisa vai Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Na tcheca dela Pá-pá-pá-pá-pá Na tcheca dela Pá-pá-pá-pá-pá-pá Na tcheca dela É no baile de Valdô E no baile do Mandela É no baile das casinhas E no body de fato, de fato, de fato A putaria começa, em todos os baile No baile de favela, em todas as comunidades Então, joga tcheca, joga tcheca, joga tcheca Menina sapeca, joga tcheca, joga tcheca Menina sapeca, joga tcheca, joga tcheca Pro joguinho tu vai sentar, pro cênito vai mamar É no baile de favela, que as coisa vai Pá, 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 pá na tcheca dela Pá, 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 pá na tcheca dela Pá, 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 pá na tcheca dela É no baile de baú, e no baile do mandela É no baile das casas, e no baile de favela De favela, de favela E aí, DJ Gustavo Cene Cê é novo em Cachorreira Tá produzindo pra caralho, hein, tá show? Entendeu mais nada mesmo esses caraí E aí, DJ Gustavo Cene Obrigado.